Pois é, eu sei exatamente o que vocês estão se perguntando agora. Como diabos essa maldita dessa Hello Kitty vai cantar se ela não tem boca? Fica tranquilo, eu respondo pra você. Antes que vocês me perguntem aqui nos comentários, sim, eu sei muito bem que eu estou com duas marcas extremamente suspeitas e bizarras aqui na testa. E pra você que não sabe como diabos isso aconteceu, eu recomendo que vocês acessem o meu canal de lives, porque na live de ontem foi onde aconteceu essa bizarrice. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, fixado, pra que vocês possam assistir, porque hoje estarei rejogando aí os dois capítulos de Pop Playtime. Vai dar uma conferida, você não vai se arrepender. Dito isso, senhoras e senhores, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje eu decidi dar uma conferida aqui nesse mod que aparentemente é bem bizarro também, tão bizarro quanto aquele mod do Paul.exe ou até mesmo do mod lá da Peppa Pig.exe de Friday Night Funk. Isso porque eu estou falando aqui de um mod chamado Friday Night Funk vs Hell on Kitty. Pois é, obviamente aí um claro trocadalho aí ao nome da Hello Kitty, que vai ser inclusive antagonista dessa bagaceira aqui. Pelo que tudo indica, senhoras e senhores, Hell on Kitty se trata de um nome de uma animação de terror da Hello Kitty. Pois é, igualzinha aquela animação tensa lá da Peppa Pig que a gente viu. Só que desta vez eu não faço a menor ideia do que se trata essa bagaceira aqui, então é exatamente por isso que veremos essa animação pela primeira vez juntos aqui para que a gente tenha um contexto bacana aí para trazer esse mod, né? Então sem mais enrolação, senhoras e senhores, like e se inscreve aqui no canal aí para vocês não perderem nenhuma novidade e para vocês darem apoio porque estamos quase batendo a meta de 400 mil inscritos na época que eu estou lançando esse vídeo. Eu vou fazer uma tatuagem de Friday Night Funk. Qual tatuagem? Eu ainda não sei. Talvez eu faça, sei lá, a estampa dessa minha camiseta, que se você não viu ainda, dá uma conferida na loja também que tem uns produtos bem dahoras, inclusive de Friday Night Funk. Dito isso, galera, vamos partir aqui direto para os pesadelos. Muito que bem, senhoras e senhores, estamos aqui agora vendo essa animação que é bem curtinha, diga-se de passagem, chamada Hell on Kitty aí, feita pelo canal Twisted Green, tá? Então vamos dar uma conferida. Ok, começou de uma forma bem inocente, bem fofa. Ah, ela não pôde que eu vou deixar, ela não tem boca, né? Coitada, velho. Pô, tadinha, mano. E é claramente a Hello Kitty, né? Os amigos dela, o sapinho com os... Nojo. Ah, entendi. Tá, eu acho que eu já sei para onde isso está indo. É exatamente a piada que eu fiz no começo do vídeo, dela não ter boca, tá ligado? Nossa, que agoniante. Deve ser você não ter uma boca, tá ligado? Como que ela respira? É, respira pelo nariz, claramente, né? Mas, tipo, por que ela está tendo essa epifania só agora, saca? Nossa Senhora, velho. É, isso deve ser agoniante. Eu sempre achei meio bizarro isso, mas... Poxa, agora você está ficando sem fôlego? Ai, que bonitinho o Yoshi ali atrás. Parece o Yoshi, né? Não sei se é o Yoshi, mas parece. Você não pode atender, mano. Nem a caixa eletrônica atende. Nem fudendo que ela vai fazer isso. Ela vai... Não, ela não vai. Ok, agora eu fiquei curioso. Vamos para o mod, então. Sim, nós sabemos. Mecânicas de insta-kill podem ser chatas ou difíceis. Se você quiser desabilitá-las, não julgaremos você. Se divirta. Aperte zero para desativar. Peraí, ele mutou a música. Que porra... Ô, seu filho de uma puta! Você me... O mod mal começou, já fui trollado. Não, deve ter alguma opção para desativar isso aqui. Vamos começar essa bagaceira, bora. Eu não sei por que que não desativou isso. Eu não gosto dessa seta, vocês sabem, né? Que isso, música alta, velho. It's showtime, hora do show, porra! Friday Night Kit, né? Não, começa super inocente, super amorzinho. Tirando o fato de que a Hello Kitty está decapitada. Não sei se vocês repararam no logo, mas ela está meio que decapitada, tá ligado? Por mais que possa parecer inocente. Mas, enfim. Aqui estamos no mod. Já começou com uma identidade bem própria aqui. Inclusive, pelo que vê, até os personagens são bem diferentes. Então, bora dar uma verificada nesse mod fofo kawaii dezu. Tá, só por esse esboço aqui no menu já dá para saber que não vai vir coisa boa pela frente. Olha essa desgraçada com três personalidades diferentes. Amorosa, psicopata e aquela última que não faça a menor ideia do que é, tá ligado? Mas a gente vai descobrir. Bora para o story mode, velho. Não quero nem enrolar aqui, velho. Que isso? Ah, tá, tá. Ok, é o logo, claramente. Vai tocar a animação que a gente acabou de ver? Não, parece que está com um traço diferente da animação, né? Mas está meio que recontando o que aconteceu. Ok, ela vai lá fora no campo. Ela vai ver os amigos dela brincando, será? Olha lá, que bonitinho. Namorada, namorada, velho. Eles estão todos trans, mano. Ai, que fofo, mano. Puta, peraí. Essa batalha eu quero ver, viu? Eu quero ouvir essa aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que eu me dê bem. Desculpa, é só para dar sorte, gente. Dois minutos de música. Menos de dois minutos é rapidinho a música. Let's go! Já começou bem a música. Já começou como uma música de jardim de infância. Saudar da minha infância. Cara, que música gostosa. Por enquanto, está sussa. Estou conseguindo um full como o Babra aqui. Tomara que eu não erre. Nice. Let's go! É, pelo menos ela está dando jeito de cantar, né? Como ela está emitindo o som, não sei. Pela orelha, provavelmente. Está ótima, sim, já. Nossa, o sprite dessa relocate é muito bonitinho. A namorada parece que está de pijama. Ah, errei uma nota, Rob. Mas tudo bem. Ainda estou com uma nota boa. É legal que, pelo visto, vai ser aquele mesmo esquema. O mod vai começar super fofo e depois vai escalar para um lugar que a gente não quer que ele vá. HelloKit.ezê é louca daqui a pouco. Pode ter certeza, velho. Ah, que fofa, mano. Agora ela está vendo os amigos dela. Tadinha. Já tomou cuspida no zóio. É como se... Mano, eu sinto muito uma vibe de Kingdom Hearts quando eu vejo esses mods. Tipo, o Boyfriend e a Girlfriend invadindo os mundos assim, tá ligado? Entrando no meio da história. Tadinha. Ela está triste que ela não consegue comer o sanduíche, ó. Ah, tadinho o caralho. Ela já vai ficar louca, já. Nossa, olha o zoião dessa desgraça. Agora fudeu, gente. Agora fudeu. Ah, não. Por enquanto ela está triste. Ficar triste pode. Me matar, não. Tá ligado? A cara da namorada. A namorada está meio curiosa para ver o que vai acontecer também, pô. Nossa, é muito desconfortável quando você para para pensar, né? Nessa questão aí de da minha ter que cortar um buraco na boca para ter uma boca. Sendo que ela não tem boca, como ela vai cortar um buraco na boca? Ela corta um buraco onde já era para sair a boca, você entendeu? Pera. Tá, ela está diferente agora. Tá, agora ela está tendo surto psicótico, senhoras e senhores. Tirem as facas da sala. Segura aí, girlfriend. Tem que tomar cuidado com essas malta armadilha que o jogo falou. Porque eu, pelo visto, eu não desativei, né? Mas tudo bem. Vamos tentar na raça mesmo. Eu posso massacrar setas? Mais ou menos. Só caso eu precise depois. Namorada também não tem boca, velho. Pô, fica tranquilo, velho. Fica tranquila. Vocês podem ter um diálogo muito bom sobre a vida, assim, conversar, tá ligado? Que horror, que coitado, mano. Eu fico com dó da Hello Kitty, mano. Deveria ter uma boquinha, pelo menos. Se bem que eu acho que ela meio que tem, eu não sei. Não sei, detalhes sobre a Hello Kitty. A Lord da Hello Kitty, eu não conheço. Mas a estética desse mod está bonita pra caralho, mano. Eu gostei que parece um grafite na camisa do boyfriend mesmo. Muito bacana. É proibido falar. Nossa, a animação desceu uns três níveis nesses últimos prêmios. Ok. No dia seguinte. Cadê o som, mano? Cadê o som dessa porra? Na casa da Kitty. Ela saiu correndo. O que que tá acontecendo, mano? Nossa senhora! Ok, eu preferia não ter visto isso. Confesso pra vocês. Mano, olha esses olhos, velho. Vitradaço, mano. Nossa, ela rasgou a boca. Virou coringa! Eita porra! Nossa, tá surtadaça, gente. Se tiver nota pra matar instantaneamente agora, velho. Vai tacar essa faca na nossa testa. Nossa, olha o sanduíche ali atrás, mordido, velho. Caralho, todo estourado. Tá cheio de sangue, mano, o bagulho. Porque claramente, né? Se ela morder o bagulho com a boca toda destroçada assim. Agora só falta fazer um implante da hora. Nossa, isso tá muito desconfortável. Ela vai surtar a qualquer momento, velho. Por enquanto, ela tá tendo dó da gente. Meu Deus! Nossa, a música... Mano, do nada, a música tá me deixando meio vesgo, mano. Não sei por quê. As notas, tá ligado? Pô, mas ficou bem feito pra caralho, né? Acho que tem um motivo que eles não mostraram isso na animação, né? Mas essa reimaginação ficou foda, mano. E o quarto escuro também dá um tema de suspense bem pesado, tá ligado? Pelo menos tá feliz, né? Tá valendo. Se cair morto no chão daqui um minuto, pelo menos conseguiu abrir esse bucão aí. A música tá pesada. Ela tem uns toques assim que dá meio que um desespero, tá ligado? Ai! Tá, ela... Ela... Ela riu! Isso nunca é o bom sinal, velho. Mas por enquanto tá safe. Será que eu realmente desativei? Porque parece que aqui teria uma outra armadilha, né? Ou talvez tenha outra música que tenha, não sei. Tô chutando aqui. Não entendo por que que vocês ainda tão aí, tá ligado? Pelo menos vocês tão dando o gosto dela cantar um pouquinho, de cair dura no chão. Bocachê de formiga, que nojo! Dá ração pra essa desgraçada, velho. Acabou? Não é possível que acabou assim, velho. Caramba, foi muito fácil o bagulho, velho. Eu achei que ia ser mais treta. Tem mais coisa? Não, peraí. Essa aqui a gente já fez, já fez. Ah, tem mais músicas aqui, senhoras e senhores. Só que parece que não faz parte da história, né? Ok. Really Happy. Vamos ver essa música, muito feliz. Ah, é legal. É um cover da música do Mickey, velho. Puta que pariu, amo esse mod. Saudade das atualizações dele. Mas eu acho que deu polêmica com o criador, né? Bando de filho da puta. Só faz merda! Nossa, eu gostei que a sonorização tá parecendo um jogo de Game Boy. Mas é um cover diferenciado essa aqui. Mas combina com a Hell on Kit, essa música aí, tá ligado? Porque agora ela tá muito feliz. Tão feliz que chega a perturbar. Tomara que eu tenha aqueles efeitos de tremedeira na tela. Aí eu tô feliz. Eu acho que esse fovinho vai vir agora. Os efeitos são horríveis. Não, essa versão é diferente da música do Mickey. E é mais curta, inclusive. Eu prefiro muito ver a duração das músicas em cima, tá ligado? Depois eu tenho que ver as telas do Game Boy, porque eu não morri nenhuma vez numa agulha. Ai, filhota de cruz credo. Essa seria a hora que a tela tremia. Se a namorada tá aí, não é um bom sinal, né? Eu acho que ela foi de base também. Acho que ela tomou uma rasteira do Ronaldinho, né? Nossa, é bizarro como no ícone dela ela abre o bocão, tá ligado? Quando você tá ganhando dela. É muito estranho, velho. E aí, quando volta pro menu, parece uma música, sei lá, velho. Do Corrida Maluca de Playstation 1, velho. Essa aí só os antigos vão entender. The Dark Desire, o Desejo Obscuro. Vamos ver essa outra aqui. Vamos ver todas as músicas. 3, 2, 1, go! O que que é isso? É uma boneca da Hello Kitty? Que fofa, mano. Pior que tem uma pelúcia da minha namorada, mas tá na minha casa. Não tá aqui, velho. Senão eu vou mostrar a ideia pra vocês. Mas é... É, pique essa boneca aí, tá ligado? Achei fofa. Se ela não virar um bicho estranho daqui a pouco, tá ótimo. Provavelmente vai ser o que vai acontecer, né? Que isso? Que isso? Caralho, isso foi sutil, mas isso me deixou um pouco arrepiadinho, velho. Quem que é essa mina, velho? Você sabe quem que é essa mina aí? Me responde aí embaixo. Desejo Obscuro. Não tinha uma lenda urbana da Hello Kitty que tinha uma menina sem boca? Caralho, se pá é isso mesmo, velho. Tinha tipo uma creepypasta da Hello Kitty. Nossa, essa boca dela tá me dando uma agonia da porra, velho. Uma hora abre um monte de olhos, uma hora abre um culo lá dentro. Cara, eu acho que é pra representar isso aí, essa mina, tá ligado? Porque, tipo assim, tinha uma mina que, de acordo com a creepypasta, uma menina tinha nascido sem boca e o pai, tipo, tinha feito algum ritual, alguma coisa, e aí tinha nascido a Hello Kitty. É muito, velho. É tipo, antes da época de creepypasta isso aí, tá ligado? Era a língua urbana que você contava na escola isso. Só se essa for referência, tá ligado? Mas não sei se era só do Brasil ou de fora. Se vocês souberem que era, comentem embaixo, por gentileza. Eu não sei quem é essa mina que apareceu. Mas eu fiquei curioso. Se for essa mina mesmo que eu falei, boa referência. Parabéns. Se não for, aí eu não faço a menor ideia. Porque faz sentido, né? Porque a gente tá vendo a boneca da Hello Kitty agora, né? A personagem, no caso, né? Parece o Tails Doll, mano. Esse background todo escuro. Nossa, essa música tá muito foda. Vai. Volta o celular, filha da puta, que agora você tem boca aí própria. Nossa, ela... Mano, tem alguma coisa na cabeça dela. Vocês viram quando ela canta? Tem tipo um osso exposto, tá ligado? Nojento, mano. Sei lá que diabo é aquilo. Sai tipo um osso, assim. Tá ligado? Quebrado. Sei lá que porra. Ok. As músicas, por enquanto, estão super tranquilas. Tô até te dando uma porcentagem boa nelas. De 80 para cima. Vamos nessa última, então, que é Estrelas das Trevas. Vamos dar uma conferida nessa aqui também. 3, 2, 1, go. Ah, ok. É os bichinhos, os amigos da Hello Kitty, né? Por que eu existo? É porque o Criador fez você, mano. Não é não? Não é? Nossa, a música é bem lentinha. Tadinha, até a namorada tá triste. O que que tá acontecendo no contexto disso aí? O que que tá tudo estragado? Quem é essa mina? O quarto tá todo fodido. Arruma essa porra. Eu preciso de um abraço. Senta-se abraçado. Por favor. Pô, você podia ir escrevendo uma fonte diferente, ao invés de, sei lá, Comic Sans, essa porra dessa fonte, mano. Eu já te dei um abraço. Tá, tô ficando com dó dessa música. Pô, você abraça e para de cantar rap, mano. Pelo amor de Deus, velho. Por favor, não grita. Tá, desculpa. Eu vou falar baixinho. Vou falar baixinho. Assim, ninguém no vídeo vai ler o vídeo, de bom? Vou falar baixinho, assim. Vou falar bem baixinho. Vou fazer o ASMR. Então, onde que é isso aí? Eu tô muito curioso. Deve ser... Tá, desculpa. Eu não grito mais! Desculpa. Desculpa. Caralho, essa... Essa música é muito misteriosa, velho. Não sei o que tá por trás dela, mas com certeza é alguma coisa. Eu mereço isso? Não, você merece... Você merece uma torta de morango. Na mesa. Tão fofo que você é. Cara, os bichos questionando a existência deles, mano. Que porra é essa? Que que eu tô vendo aqui, mano? Puta morra de deprê, mano. Bad vibes total, mano. Preciso de um abraço. Já te dei um abraço. Você quer outro, você pede outro. Eu preciso de um abraço. Eu preciso de um abraço. Nossa, acabou sim. Mais nem menos, tá ligado? Bom, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou dar uma conferida rápida. Parece que foram todas as músicas. Foram super tranquilos. Só vou ver se muda a tela de game. Que isso, namorada? Oxi. Que que eu não morro a namorada aparece, tá ligado? Eu vou ver em todas as músicas, porque pode ser que de uma música pra outra mude, tá ligado? Não, é a mesma. Se todas for a mesma, aí é foda. Eu não entendi. O que que é essa marca? A namorada que mata nós? Parece que é. E na música que a namorada não tá, que no caso é essa? O que que vai acontecer? Vai ter uma tela preta? Ah, não. Ela só brota. É, parece que o game over aqui, senhoras e senhores, é o mesmo em todas as telas, tá ligado? Confesso pra vocês, esse mod aqui é bem feito pra caralho, mas, tipo... Não sei, faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa nele. É, parece que é tudo igual, senhoras e senhores. Bom, é isso, tá ligado? O Hello Kitty aí. Definitivamente é a Hello Kitty surtadaça, tá ligado? Eu gostei das músicas do mod. É o mod mais simples, não é o mod espetacular, maravilhoso, tá ligado? Mas é o mod legal, bem feito. Mas é o que eu falei, faltou alguma coisa. Eu não sei pontuar exatamente o que, não sei se faltou um pouco mais de complemento na história, talvez uma história um pouco mais bem agregada e tudo mais. Se bem que quem viu a animação sabe basicamente qual que é a história, né? No caso, o que a gente viu no começo. Mas eu gostei do mod, no final das contas. É um mod bacana, um mod legal, um mod ok, tá ligado? Deu um cagaço, a melhor parte pra mim, definitivamente, foi a música lá do Mickey Mouse Cover. E a música, quando ela recém corta a boca e fica com a boca de coringa, tá ligado? E vocês aí que estão me assistindo agora, vocês gostaram desse mod? O que vocês acharam? Comentem aí embaixo que eu quero muito saber o que vocês têm pra me falar e a gente se vê na próxima, tá bom? Então, novamente, like, se inscrevam aqui pra não perder nenhuma novidade e eu vou me despedindo por aqui, senhoras e senhores. Então, valeu, falou, até mais, é nóis e não cortem um buraco na boca. Tchau. Tchau.